Olá, queridos e queridas. Este benzimento é dedicado à limpeza espiritual intensa. Utilize-o no ambiente do lar ou do trabalho. Trata-se de uma reza poderosa para limpar e queimar energias negativas, abrindo caminhos em sua vida. É uma oração de muita força e proteção. Tenha fé nesta benzedura, pois ela vai lhe ajudar em qualquer situação, inclusive contra influências espirituais negativas e trabalhos de magia negra. Para um efeito ainda mais eficaz, recomenda-se fazer um banho de sal grosso durante sete dias. Adicione em um recipiente com água morna sete punhados de sal grosso e misture bem. Tome seu banho normal e, em seguida, despeje a água salgada do pescoço para baixo, sobre o corpo. Faça isso enquanto reza, idealmente recitando o Salmo 91, embora possa escolher qualquer oração de sua preferência. Não seque o corpo com toalha. Permita que ele seque naturalmente e vista uma roupa limpa ou use um roupão. Ao sair do banho, abra um pouco o chuveiro para que a água restante no box escorra pelo ralo. Peço a cada um de vocês que deixe seus nomes e locais onde vivem nos comentários. Que este momento seja de purificação e renovação e que cada palavra proferida toque seus corações. Unidos em fé e esperança, vamos criar uma corrente de positividade que atravessa fronteiras e toca almas. Agora vou te benzer. Eu te benzo com as forças do céu, Arcanjo Miguel. Com tua espada reluzente corta o mal, varre a dor. Protege este ser que busca paz, saúde, amor e prosperar. Sete velas acendo em tua honra, sete rosas brancas ao vento ofereço. Cada pétala um sopro de vida pura, cada chama um escudo contra o medo. Eu te benzo nas águas sagradas que correm, dos rios santos onde os céus se espelham. Lava sua alma, renova teus sonhos, expurga as sombras, deixa a luz adentrar. São Jorge Valente, teu manto invoco. Na luta do bem, na guerra santa, teu escudo defesa, tua lança direção. Em cada batalha, tua bênção me guia. Eu te benzo com salmos e cantos, nas palavras de força, na prece que acende. Santos e anjos, em coro celestial, rogai por nós, que buscamos ser mais. São Bento, teu exorcismo afasta o mal. Com tua medalha, selamos nossa fé. Que nenhuma inveja ou olho grande possam tocar em quem aqui se benze. Eu te benzo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trindade sagrada. Que a cada verso, a cada palavra, tua vida seja limpa, tua casa, teu trabalho. Deixe que os anjos recitem teu nome nas cortes celestes, onde a paz reina. Que Miguel desça com sua espada de fogo e corte o mal pela raiz, sem demora. Que a Virgem Maria, Mãe de bondade, cubra-te com seu manto azul celeste. Que as estrelas no céu brilhem mais forte, iluminando teus passos, abençoando teu lar. Eu te benzo, com incensos e aromas, mirra, sândalo, que alecrim no ar, que purificam teu espaço, clareiam tua mente e trazem a serenidade para o teu lar. Eu te benzo, com o orvalho da manhã, que nas folhas das árvores serena pousa, limpa cada folha, cada ramo e raiz. Assim limpe tua vida, tua casa, teu caminho. São Francisco, amante da natureza, protetor dos animais, dos humildes, dos puros. Peço que estendas tua doce influência sobre quem esta bênção agora recebe. Eu te benzo, com as estrelas no céu, que guiam os navegantes, os perdidos, que tua vida seja guiada por luz forte, que nunca te falte direção ou consolo. Santa Luzia, que proteges os olhos, que estejas a vigiar por quem agora rezo, que a visão deste seja clara e pura, que veja o bem e que o bem sempre encontre. Eu te benzo, com a força do vento, que leva as folhas secas que renova, que sopre em tua vida novos ares e afaste as más energias deixando frescor. Nossa Senhora do desterro desterra o mal, que nenhuma dor, tristeza ou mal-estar se fixe, que em teu socorro encontremos alívio, em cada canto de casa, em cada canto de alma. Eu te benzo, com o fogo das velas que consome tudo o que é velho e gasto, que renove tua energia, teu entusiasmo, que cada chama seja renascimento e luz. Eu te benzo, com a terra firme e fecunda, que sustenta e alimenta, que nos dá raízes. Que esta terra seja a base para teus passos, que seja fértil em projetos, rica em resultados. Santo expedito, dos casos urgentes, auxilia quem te invoca com fé e esperança, que as soluções venham rápidas e justas, e que a paz se instaure sem tardança. Eu te benzo, com o sal puro e cristalino, que limpa, que protege, que forma barreira, contra todo mal, contra inveja e cilada. Que este sal seja muralha na tua jornada. Santa Clara, que clareias as ideias e os caminhos, ilumina com tua luz todo aquele que assiste. Que a clareza seja um dom em sua vida, e que seus objetivos sejam sempre límpidos e certos. Eu te benzo, com o canto dos pássaros ao amanhecer, que trazem mensagens de renovação e alegria. Que seus dias se iniciem sempre com esperança, e que cada nota traga paz e harmonia. Arcanjo Rafael, curador e conselheiro, envolve-nos com tuas asas curativas. Que a saúde seja constante, o corpo seja forte, e que a cada sopro de vida sintamos teu suporte. Eu te benzo, nas mãos entrelaçadas em oração, na comunhão de espíritos que buscam o bem. Que esta união seja escudo e fortaleza, em cada desafio, em cada prova que vem. Que esta benzedura te envolva completamente. Deixe tua aura limpa, teu espírito resplandecente. Que a proteção divina seja tua constante, e que a luz deste benzimento te guie a cada instante. Eu te benzo com as forças do céu, arcanjo Miguel. Com tua espada reluzente corta o mal, varre a dor. Protege este ser que busca paz, saúde, amor e prosperar. Sete velas acendo em tua honra, sete rosas brancas ao vento ofereço. Cada pétala, um sopro de vida pura, cada chama, um escudo contra o medo. Eu te benzo nas águas sagradas que correm, dos rios santos, onde os céus se espelham. Lava sua alma, renova teus sonhos, expurga as sombras, deixa a luz adentrar. São Jorge Valente, teu manto invoco. Na luta do bem, na guerra santa, teu escudo defesa. Tua lança direção, em cada batalha, tua bênção me guia. Eu te benzo com salmos e cantos, nas palavras de força, na prece que acende. Santos e anjos, em coro celestial, rogai por nós, que buscamos ser mais. São Bento, teu exorcismo afasta o mal. Com tua medalha, selamos nossa fé. Que nenhuma inveja ou olho grande possam tocar em quem aqui se benze. Eu te benzo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trindade sagrada. Que a cada verso, a cada palavra, tua vida seja limpa, tua casa, teu trabalho. Deixe que os anjos recitem teu nome, nas cortes celestes, onde a paz reina. Que Miguel desça com sua espada de fogo e corte o mal pela raiz, sem demora. Que a Virgem Maria, Mãe de Bondade, cubra-te com seu manto azul celeste. Que as estrelas no céu brilhem mais forte, iluminando teus passos, abençoando teu lar. Eu te benzo com incensos e aromas, mirra, sândalo e alecrim no ar, que purificam teu espaço, clareiam tua mente e trazem a serenidade para o teu lar. Eu te benzo com o orvalho da manhã, que nas folhas das árvores serena pousa. Limpa cada folha, cada ramo e raiz. Assim limpe tua vida, tua casa, teu caminho. São Francisco, amante da natureza, protetor dos animais, dos humildes, dos puros. Peço que estendas tua doce influência sobre quem esta bênção agora recebe. Eu te benzo com as estrelas no céu, que guiam os navegantes, os perdidos. Que tua vida seja guiada por luz forte, que nunca te falte direção ou consolo. Santa Luzia, que proteges os olhos, que estejas a vigiar por quem agora rezo. Que a visão deste seja clara e pura, que veja o bem e que o bem sempre encontre. Eu te benzo com a força do vento, que leva as folhas secas que renova. Que sopre em tua vida novos ares e afaste as más energias deixando frescor. Nossa Senhora do desterro desterra o mal, que nenhuma dor, tristeza ou mal-estar se fixe. Que em teu socorro encontremos alívio em cada canto de casa, em cada canto de alma. Eu te benzo com o fogo das velas que consome tudo o que é velho e gasto. Que renove tua energia, teu entusiasmo. Que cada chama seja renascimento e luz. Eu te benzo com a terra firme e fecunda, que sustenta e alimenta, que nos dá raízes. Que esta terra seja a base para teus passos. Que seja fértil em projetos, rica em resultados. Santo expedito dos casos urgentes. Auxilia quem te invoca com fé e esperança. Que as soluções venham rápidas e justas. E que a paz se instaure sem tardança. Eu te benzo com o sal puro e cristalino. Que limpa, que protege, que forma barreira. Contra todo mal, contra inveja e cilada. Que este sal seja muralha na tua jornada. Santa Clara, que clareias as ideias e os caminhos. Ilumina com tua luz todo aquele que assiste. Que a clareza seja um dom em sua vida. E que seus objetivos sejam sempre límpidos e certos. Eu te benzo com o canto dos pássaros ao amanhecer. Que trazem mensagens de renovação e alegria. Que seus dias se iniciem sempre com esperança. E que cada nota traga paz e harmonia. Arcanjo Rafael, curador e conselheiro. Envolve-nos com tuas asas curativas. Que a saúde seja constante. O corpo seja forte. E que a cada sopro de vida sintamos teu suporte. Eu te benzo nas mãos entrelaçadas em oração. Na comunhão de espíritos que buscam o bem. Que esta união seja escudo e fortaleza. Em cada desafio, em cada prova que vem. Que esta benzedura te envolva completamente. Deixe tua aura limpa. Teu espírito resplandecente. Que a proteção divina seja tua constante. E que a luz deste benzimento te guie a cada instante. Eu te benzo com as forças do céu, arcanjo Miguel. Com tua espada reluzente corta o mal. Varre a dor. Protege este ser que busca paz, saúde, amor e prosperar. Sete velas acendo em tua honra. Sete rosas brancas ao vento ofereço. Cada pétala, um sopro de vida pura. Cada chama, um escudo contra o medo. Eu te benzo nas águas sagradas que correm. Dos rios santos, onde os céus se espelham. Lava sua alma. Renova teus sonhos. Expurga as sombras. Deixa a luz adentrar. São Jorge Valente, teu manto invoco. Na luta do bem, na guerra santa, teu escudo defesa. Tua lança direção. Em cada batalha, tua bênção me guia. Eu te benzo com salmos e cantos. Nas palavras de força, na prece que acende. Santos e anjos, em coro celestial. Rogai por nós, que buscamos ser mais. São Bento, teu exorcismo afasta o mal. Com tua medalha, selamos nossa fé. Que nenhuma inveja ou olho grande possam tocar em quem aqui se benze. Eu te benzo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade sagrada, que a cada verso, a cada palavra, tua vida seja limpa. Tua casa, teu trabalho. Deixe que os anjos recitem teu nome nas cortes celestes, onde a paz reina. Que Miguel desça com sua espada de fogo e corte o mal pela raiz, sem demora. Que a Virgem Maria, Mãe de Bondade, cubra-te com seu manto azul celeste. Que as estrelas no céu brilhem mais forte, iluminando teus passos, abençoando teu lar. Eu te benzo com incensos e aromas, mirra, sândalo e alecrim no ar, que purificam teu espaço, clareiam tua mente e trazem a serenidade para o teu lar. Eu te benzo com o orvalho da manhã, que nas folhas das árvores serena pousa. Limpa cada folha, cada ramo e raiz. Assim limpe tua vida, tua casa, teu caminho. São Francisco, amante da natureza, protetor dos animais, dos humildes, dos puros. Peço que estendas tua doce influência sobre quem esta bênção agora recebe. Eu te benzo com as estrelas no céu, que guiam os navegantes, os perdidos. Que tua vida seja guiada por luz forte, que nunca te falte direção ou consolo. Santa Luzia, que proteges os olhos, que estejas a vigiar por quem agora rezo. Que a visão deste seja clara e pura, que veja o bem e que o bem sempre encontre. Eu te benzo com a força do vento, que leva as folhas secas que renova. Que sopre em tua vida novos ares e afaste as más energias deixando frescor. Nossa Senhora do Desterro desterra o mal, que nenhuma dor, tristeza ou mal estar se fixe. Que em teu socorro encontremos alívio, em cada canto de casa, em cada canto de alma. Eu te benzo com o fogo das velas que consome tudo o que é velho e gasto. Que renove tua energia, teu entusiasmo. Que cada chama seja renascimento e luz. Eu te benzo com a terra firme e fecunda, que sustenta e alimenta, que nos dá raízes. Que esta terra seja a base para teus passos. Que seja fértil em projetos, rica em resultados. Santo expedito dos casos urgentes. Auxilia quem te invoca com fé e esperança. Que as soluções venham rápidas e justas. E que a paz se instaure sem tardança. Eu te benzo com o sal puro e cristalino, que limpa, que protege, que forma barreira. Contra todo mal, contra inveja e cilada. Que este sal seja muralha na tua jornada. Santa Clara, que clareias as ideias e os caminhos. Ilumina com tua luz todo aquele que assiste. Que a clareza seja um dom em sua vida. E que seus objetivos sejam sempre límpidos e certos. Eu te benzo com o canto dos pássaros ao amanhecer, que trazem mensagens de renovação e alegria. Que seus dias se iniciem sempre com esperança. E que cada nota traga paz e harmonia. Arcanjo Rafael, curador e conselheiro, envolve-nos com tuas asas curativas. Que a saúde seja constante, o corpo seja forte. E que a cada sopro de vida sintamos teu suporte. Eu te benzo nas mãos entrelaçadas em oração, na comunhão de espíritos que buscam o bem. Que esta união seja escudo e fortaleza em cada desafio, em cada prova que vem. Que esta benzedura te envolva completamente. Deixe tua aura limpa, teu espírito resplandecente. Que a proteção divina seja tua constante. E que a luz deste benzimento te guie a cada instante. Eu te benzo com as forças do céu, arcanjo Miguel. Com tua espada reluzente corta o mal, varre a dor. Protege este ser que busca paz, saúde, amor e prosperar. Sete velas acendo em tua honra, sete rosas brancas ao vento ofereço. Cada pétala um sopro de vida pura, cada chama um escudo contra o medo. Eu te benzo nas águas sagradas que correm, dos rios santos, onde os céus se espelham. Lava sua alma, renova teus sonhos, expurga as sombras, deixa a luz adentrar. São Jorge Valente, teu manto invoco. Na luta do bem, na guerra santa, teu escudo defesa. Tua lança direção, em cada batalha, tua bênção me guia. Eu te benzo com salmos e cantos, nas palavras de força, na prece que acende. Santos e anjos, em coro celestial. Rogai por nós, que buscamos ser mais. São Bento, teu exorcismo afasta o mal. Com tua medalha, selamos nossa fé. Que nenhuma inveja ou olho grande possam tocar em quem aqui se benze. Eu te benzo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trindade sagrada. Que a cada verso, a cada palavra, tua vida seja limpa, tua casa, teu trabalho. Deixe que os anjos recitem teu nome, nas cortes celestes, onde a paz reina. Que Miguel desça com sua espada de fogo e corte o mal pela raiz, sem demora. Que a Virgem Maria, Mãe de bondade, cubra-te com seu manto azul celeste. Que as estrelas no céu brilhem mais forte, iluminando teus passos, abençoando teu lar. Eu te benzo, com incensos e aromas, mirra, sândalo e alecrim no ar. Que purificam teu espaço, clareiam tua mente e trazem a serenidade para o teu lar. Eu te benzo com o orvalho da manhã, que nas folhas das árvores serena pousa. Limpa cada folha, cada ramo e raiz. Assim limpe tua vida, tua casa, teu caminho. São Francisco, amante da natureza, protetor dos animais, dos humildes, dos puros. Peço que estendas tua doce influência sobre quem esta bênção agora recebe. Eu te benzo, com as estrelas no céu, que guiam os navegantes, os perdidos. Que tua vida seja guiada por luz forte, que nunca te falte direção ou consolo. Santa Luzia, que proteges os olhos, que estejas a vigiar por quem agora rezo. Que a visão deste seja clara e pura, que veja o bem e que o bem sempre encontre. Eu te benzo, com a força do vento, que leva as folhas secas que renova. Que sopre em tua vida novos ares e afaste as más energias deixando frescor. Nossa Senhora do desterro desterra o mal, que nenhuma dor, tristeza ou mal-estar se fixe. Que em teu socorro encontremos alívio, em cada canto de casa, em cada canto de alma. Eu te benzo, com o fogo das velas, que consome tudo o que é velho e gasto. Que renove tua energia, teu entusiasmo. Que cada chama seja renascimento e luz. Eu te benzo, com a terra firme e fecunda. Que sustenta e alimenta, que nos dá raízes. Que esta terra seja a base para teus passos. Que seja fértil em projetos, rica em resultados. Santo expedito, dos casos urgentes. Auxilia, quem te invoca com fé e esperança. Que as soluções venham rápidas e justas. E que a paz se instaure sem tardança. Eu te benzo, com o sal puro e cristalino. Que limpa, que protege, que forma barreira. Contra todo o mal, contra inveja e cilada. Que este sal seja muralha na tua jornada. Santa Clara, que clareias as ideias e os caminhos. Ilumina com tua luz todo aquele que assiste. Que a clareza seja um dom em sua vida. E que seus objetivos sejam sempre límpidos e certos. Eu te benzo, com o canto dos pássaros ao amanhecer. Que trazem mensagens de renovação e alegria. Que seus dias se iniciem sempre com esperança. E que cada nota traga paz e harmonia. Arcanjo Rafael, curador e conselheiro. Envolve-nos com tuas asas curativas. Que a saúde seja constante. O corpo seja forte. E que a cada sopro de vida, sintamos teu suporte. Eu te benzo, nas mãos entrelaçadas em oração. Na comunhão de espíritos que buscam o bem. Que esta união seja escudo e fortaleza. Em cada desafio, em cada prova que vem. Que esta benzedura te envolva completamente. Deixe tua aura limpa. Teu espírito, resplandecente. Que a proteção divina seja tua constante. E que a luz deste benzimento te guie a cada instante. Eu te benzo com as forças do céu, Arcanjo Miguel. Com tua espada reluzente, corta o mal, varre a dor. Protege este ser que busca paz, saúde, amor e prosperar. Sete velas acendo em tua honra. Sete rosas brancas ao vento ofereço. Cada pétala, um sopro de vida pura. Cada chama, um escudo contra o medo. Eu te benzo nas águas sagradas que correm. Dos rios santos, onde os céus se espelham. Lava sua alma. Renova teus sonhos. Expurga as sombras. Deixa a luz adentrar. São Jorge Valente, teu manto invoco. Na luta do bem, na guerra santa, teu escudo defesa. Tua lança direção. Em cada batalha, tua bênção me guia. Eu te benzo com salmos e cantos. Nas palavras de força, na prece que acende. Santos e anjos, em coro celestial. Rogai por nós, que buscamos ser mais. São Bento, teu exorcismo afasta o mal. Com tua medalha, selamos nossa fé. Que nenhuma inveja ou olho grande possam tocar em quem aqui se benze. Eu te benzo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trindade sagrada. Que a cada verso, a cada palavra, tua vida seja limpa, tua casa, teu trabalho. Deixe que os anjos recitem teu nome nas cortes celestes, onde a paz reina. Que Miguel desça com sua espada de fogo e corte o mal pela raiz, sem demora. Que a Virgem Maria, Mãe de Bondade, cubra-te com seu manto azul celeste. Que as estrelas no céu brilhem mais forte, iluminando teus passos, abençoando teu lar. Eu te benzo, com incensos e aromas, mirra, sândalo, que alecrim no ar, que purificam teu espaço, clareiam tua mente e trazem a serenidade para o teu lar. Eu te benzo, com o orvalho da manhã, que nas folhas das árvores serena pousa, limpa cada folha, cada ramo e raiz. Assim limpe tua vida, tua casa, teu caminho. São Francisco, amante da natureza, protetor dos animais, dos humildes, dos puros. Peço que estendas tua doce influência sobre quem esta bênção agora recebe. Eu te benzo, com as estrelas no céu, que guiam os navegantes, os perdidos. Que tua vida seja guiada por luz forte, que nunca te falte direção ou consolo. Santa Luzia, que proteges os olhos, que estejas a vigiar por quem agora rezo. Que a visão deste seja clara e pura, que veja o bem e que o bem sempre encontre. Eu te benzo, com a força do vento, que leva as folhas secas que renova. Que sopre em tua vida novos ares e afaste as más energias deixando frescor. Nossa Senhora do desterro desterra o mal, que nenhuma dor, tristeza ou mal-estar se fixe. Que em teu socorro encontremos alívio, em cada canto de casa, em cada canto de alma. Eu te benzo, com o fogo das velas, que consome tudo o que é velho e gasto. Que renove tua energia, teu entusiasmo. Que cada chama seja renascimento e luz. Eu te benzo, com a terra firme e fecunda, que sustenta e alimenta, que nos dá raízes. Que esta terra seja a base para teus passos. Que seja fértil em projetos, rica em resultados. Santo expedito, dos casos urgentes. Auxilia, quem te invoca com fé e esperança. Que as soluções venham rápidas e justas. E que a paz se instaure sem tardança. Eu te benzo, com o sal puro e cristalino, que limpa, que protege, que forma barreira. Contra todo o mal, contra inveja e cilada. Que este sal seja muralha na tua jornada. Santa Clara, que clareias as ideias e os caminhos. Ilumina com tua luz todo aquele que assiste. Que a clareza seja um dom em sua vida. E que seus objetivos sejam sempre límpidos e certos. Eu te benzo, com o canto dos pássaros ao amanhecer. Que trazem mensagens de renovação e alegria. Que seus dias se iniciem sempre com esperança. E que cada nota traga paz e harmonia. Arcanjo Rafael, curador e conselheiro. Envolve-nos com tuas asas curativas. Que a saúde seja constante. O corpo seja forte. E que a cada sopro de vida sintamos teu suporte. Eu te benzo, nas mãos entrelaçadas em oração. Na comunhão de espíritos que buscam o bem. Que esta união seja escudo e fortaleza. Em cada desafio, em cada prova que vem. Que esta benzedura te envolva completamente. Deixe tua aura limpa. Teu espírito, resplandecente. Que a proteção divina seja tua constante. E que a luz deste benzimento te guie a cada instante. Eu te benzo com as forças do céu, arcanjo Miguel. Com tua espada reluzente, corta o mal. Varre a dor. Protege este ser que busca paz, saúde, amor e prosperar. Sete velas acendo em tua honra. Sete rosas brancas ao vento ofereço. Cada pétala, um sopro de vida pura. Cada chama, um escudo contra o medo. Eu te benzo nas águas sagradas que correm. Dos rios santos, onde os céus se espelham. Lava sua alma. Renova teus sonhos. Expurga as sombras. Deixa a luz adentrar. São Jorge Valente, teu manto invoco. Na luta do bem, na guerra santa, teu escudo defesa. Tua lança direção. Em cada batalha, tua bênção me guia. Eu te benzo com salmos e cantos. Nas palavras de força, na prece que acende. Santos e anjos, em coro celestial. Rogai por nós, que buscamos ser mais. São Bento, teu exorcismo afasta o mal. Com tua medalha, selamos nossa fé. Que nenhuma inveja ou olho grande possam tocar em quem aqui se benze. Eu te benzo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade sagrada. Que a cada verso, a cada palavra, tua vida seja limpa. Tua casa, teu trabalho. Deixe que os anjos recitem teu nome. Nas cortes celestes, onde a paz reina. Que Miguel desça com sua espada de fogo e corte o mal pela raiz, sem demora. Que a Virgem Maria, Mãe de Bondade, cubra-te com seu manto azul celeste. Que as estrelas no céu brilhem mais forte, iluminando teus passos, abençoando teu lar. Eu te benzo, com incensos e aromas, mirra, sândalo e alecrim no ar, que purificam teu espaço, clareiam tua mente e trazem a serenidade para o teu lar. Eu te benzo, com o orvalho da manhã, que nas folhas das árvores serena pousa. Limpa cada folha, cada ramo e raiz. Assim limpe tua vida, tua casa, teu caminho. São Francisco, amante da natureza, protetor dos animais, dos humildes, dos puros. Peço que estendas tua doce influência sobre quem esta bênção agora recebe. Eu te benzo, com as estrelas no céu, que guiam os navegantes, os perdidos. Que tua vida seja guiada por luz forte, que nunca te falte direção ou consolo. Santa Luzia, que proteges os olhos, que estejas a vigiar por quem agora rezo. Que a visão deste seja clara e pura, que veja o bem e que o bem sempre encontre. Eu te benzo, com a força do vento, que leva as folhas secas que renova. Que sopre em tua vida novos ares e afaste as más energias deixando frescor. Nossa Senhora do Desterro desterra o mal, que nenhuma dor, tristeza ou mal-estar se fixe. Que em teu socorro encontremos alívio, em cada canto de casa, em cada canto de alma. Eu te benzo, com o fogo das velas que consome tudo o que é velho e gasto, que renove tua energia, teu entusiasmo. Que cada chama seja renascimento e luz. Eu te benzo, com a terra firme e fecunda, que sustenta e alimenta, que nos dá raízes. Que esta terra seja a base para teus passos, que seja fértil em projetos, rica em resultados. Santo expedito, dos casos urgentes, auxilia quem te invoca com fé e esperança. Que as soluções venham rápidas e justas, e que a paz se instaure sem tardança. Eu te benzo com o sal puro e cristalino, que limpa, que protege, que forma barreira. Contra todo mal, contra inveja e cilada. Que este sal seja muralha na tua jornada. Santa Clara, que clareias as ideias e os caminhos. Deus, ilumina com tua luz, todo aquele que assiste. Que a clareza seja um dom em sua vida, e que seus objetivos sejam sempre límpidos e certos. Eu te benzo, com o canto dos pássaros ao amanhecer, que trazem mensagens de renovação e alegria. Que seus dias se iniciem sempre com esperança, e que cada nota traga paz e harmonia. Arcanjo Rafael, curador e conselheiro, envolve-nos com tuas asas curativas. Que a saúde seja constante, o corpo seja forte, e que a cada sopro de vida sintamos teu suporte. Eu te benzo, nas mãos entrelaçadas em oração, na comunhão de espíritos que buscam o bem. Que esta união seja escudo e fortaleza, em cada desafio, em cada prova que vem. Que esta benzedura te envolva completamente. Deixe tua aura limpa, teu espírito resplandecente. Que a proteção divina seja tua constante, e que a luz deste benzimento te guie a cada instante. Eu te benzo, com as forças do céu, arcanjo Miguel. Com tua espada reluzente, corta o mal, varre a dor. Protege este ser, que busca paz, saúde, amor e prosperar. Sete velas acendo em tua honra. Sete rosas brancas, ao vento ofereço. Cada pétala, um sopro de vida pura. Cada chama, um escudo contra o medo. Eu te benzo, nas águas sagradas que correm, dos rios santos, onde os céus se espelham. Lava sua alma, renova teus sonhos, expurga as sombras, deixa a luz adentrar. São Jorge Valente, teu manto invoco. Na luta do bem, na guerra santa, teu escudo defesa. Tua lança direção, em cada batalha, tua bênção me guia. Eu te benzo, com salmos e cantos, nas palavras de força, na prece que acende. Santos e anjos, em coro celestial, rogai por nós, que buscamos ser mais. São Bento, teu exorcismo afasta o mal. Com tua medalha, selamos nossa fé. Que nenhuma inveja ou olho grande possam tocar em quem aqui se benze. Eu te benzo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trindade sagrada. Que a cada verso, a cada palavra, tua vida seja limpa, tua casa, teu trabalho. Deixe que os anjos recitem teu nome, nas cortes celestes, onde a paz reina. Que Miguel desça, com sua espada de fogo, e corte o mal, pela raiz, sem demora. Que a Virgem Maria, Mãe de Bondade, cubra-te com seu manto azul celeste. Que as estrelas no céu, brilhem mais forte, iluminando teus passos, abençoando teu lar. Eu te benzo, com incensos e aromas, mirra, sândalo, que alecrim no ar, que purificam teu espaço, clareiam tua mente, e trazem a serenidade para o teu lar. Eu te benzo, com o orvalho da manhã, que nas folhas das árvores serena pousa, limpa cada folha, cada ramo e raiz, assim limpe tua vida, tua casa, teu caminho. São Francisco, amante da natureza, protetor dos animais, dos humildes, dos puros. Peço que estendas tua doce influência, sobre quem esta bênção agora recebe. Eu te benzo, com as estrelas no céu, que guiam os navegantes, os perdidos, que tua vida seja guiada, por luz forte, que nunca te falte, direção ou consolo. Santa Luzia, que proteges os olhos, que estejas a vigiar por quem agora rezo, que a visão deste seja clara e pura, que veja o bem, e que o bem sempre encontre. Eu te benzo, com a força do vento, que leva as folhas secas que renova, que sopre em tua vida novos ares, e afaste as más energias, deixando frescor. Nossa Senhora do desterro desterra o mal, que nenhuma dor, tristeza ou mal-estar se fixe, que em teu socorro encontremos alívio, em cada canto de casa, em cada canto de alma. Eu te benzo, com o fogo das velas, que consome tudo o que é velho e gasto, que renove tua energia, teu entusiasmo, que cada chama seja renascimento e luz. Eu te benzo, com a terra firme e fecunda, que sustenta e alimenta, que nos dá raízes. Que esta terra seja a base para teus passos, que seja fértil em projetos, rica em resultados. Santo expedito, dos casos urgentes, auxilia quem te invoca com fé e esperança, que as soluções venham rápidas e justas, e que a paz se instaure sem tardança. Eu te benzo, com o sal puro e cristalino, que limpa, que protege, que forma barreira, contra todo mal, contra inveja e cilada, que este sal seja muralha na tua jornada. Santa Clara, que clareias as ideias e os caminhos, ilumina com tua luz todo aquele que assiste. Que a clareza seja um dom em sua vida, e que seus objetivos sejam sempre límpidos e certos. Eu te benzo, com o canto dos pássaros ao amanhecer, que trazem mensagens de renovação e alegria. Que seus dias se iniciem sempre com esperança, e que cada nota traga paz e harmonia. Arcanjo Rafael, curador e conselheiro, envolve-nos com tuas asas curativas, que a saúde seja constante, o corpo seja forte, e que a cada sopro de vida sintamos teu suporte. Eu te benzo, nas mãos entrelaçadas em oração, na comunhão de espíritos que buscam o bem. Que esta união seja escudo e fortaleza, em cada desafio, em cada prova que vem. Que esta benzedura te envolva completamente. Deixe tua aura limpa, teu espírito resplandecente. Que a proteção divina seja tua constante, e que a luz deste benzimento te guie a cada instante. Eu te benzo com as forças do céu, arcanjo Miguel. Com tua espada reluzente corta o mal, varre a dor. Protege este ser que busca paz, saúde, amor e prosperar. Sete velas acendo em tua honra, sete rosas brancas ao vento ofereço. Cada pétala, um sopro de vida pura, cada chama, um escudo contra o medo. Eu te benzo nas águas sagradas que correm, dos rios santos, onde os céus se espelham. Lava sua alma, renova teus sonhos, expurga as sombras, deixa a luz adentrar. São Jorge Valente, teu manto invoco. Na luta do bem, na guerra santa, teu escudo defesa. Tua lança direção, em cada batalha, tua bênção me guia. Eu te benzo com salmos e cantos, nas palavras de força, na prece que acende. Santos e anjos, em coro celestial, rogai por nós, que buscamos ser mais. São Bento, teu exorcismo afasta o mal. Com tua medalha, selamos nossa fé. Que nenhuma inveja ou olho grande possam tocar em quem aqui se benze. Eu te benzo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade sagrada, que a cada verso, a cada palavra, tua vida seja limpa. Tua casa, teu trabalho. Deixe que os anjos recitem teu nome, nas cortes celestes, onde a paz reina. Que Miguel desça com sua espada de fogo e corte o mal pela raiz, sem demora. Que a Virgem Maria, Mãe de Bondade, cubra-te com seu manto azul celeste. Que as estrelas no céu brilhem mais forte, iluminando teus passos, abençoando teu lar. Eu te benzo com incensos e aromas, mirra, sândalo e alecrim no ar, que purificam teu espaço, clareiam tua mente e trazem a serenidade para o teu lar. Eu te benzo com o orvalho da manhã, que nas folhas das árvores serena pousa. Limpa cada folha, cada ramo e raiz. Assim limpe tua vida, tua casa, teu caminho. São Francisco, amante da natureza, protetor dos animais, dos humildes, dos puros. Peço que estendas tua doce influência sobre quem esta bênção agora recebe. Eu te benzo com as estrelas no céu, que guiam os navegantes, os perdidos. Que tua vida seja guiada por luz forte, que nunca te falte direção ou consolo. Santa Luzia, que proteges os olhos, que estejas a vigiar por quem agora rezo. Que a visão deste seja clara e pura, que veja o bem e que o bem sempre encontre. Eu te benzo com a força do vento, que leva as folhas secas que renova. Que sopre em tua vida novos ares e afaste as más energias deixando frescor. Nossa Senhora do desterro desterra o mal, que nenhuma dor, tristeza ou mal-estar se fixe. Que em teu socorro encontremos alívio em cada canto de casa, em cada canto de alma. Eu te benzo com o fogo das velas, que consome tudo o que é velho e gasto. Que renove tua energia, teu entusiasmo. Que cada chama seja renascimento e luz. Eu te benzo com a terra firme e fecunda, que sustenta e alimenta, que nos dá raízes. Que esta terra seja a base para teus passos, que seja fértil em projetos, rica em resultados. Santo expedito dos casos urgentes, auxilia quem te invoca com fé e esperança. Que as soluções venham rápidas e justas e que a paz se instaure sem tardança. Eu te benzo com o sal puro e cristalino, que limpa, que protege, que forma barreira. Contra todo o mal, contra inveja e cilada. Que este sal seja muralha na tua jornada. Santa Clara, que clareias as ideias e os caminhos, ilumina com tua luz todo aquele que assiste. Que a clareza seja um dom em sua vida e que seus objetivos sejam sempre límpidos e certos. Eu te benzo com o canto dos pássaros ao amanhecer, que trazem mensagens de renovação e alegria. Que seus dias se iniciem sempre com esperança e que cada nota traga paz e harmonia. Arcanjo Rafael, curador e conselheiro, envolve-nos com tuas asas curativas. Que a saúde seja constante, o corpo seja forte e que a cada sopro de vida sintamos teu suporte. Eu te benzo nas mãos entrelaçadas em oração, na comunhão de espíritos que buscam o bem. Que esta união seja escudo e fortaleza em cada desafio, em cada prova que vem. Que esta benzedura te envolva completamente. Deixe tua aura limpa, teu espírito resplandecente. Que a proteção divina seja tua constante e que a luz deste benzimento te guie a cada instante. Eu te benzo com as forças do céu, arcanjo Miguel. Com tua espada reluzente corta o mal, varre a dor. Protege este ser que busca paz, saúde, amor e prosperar. Sete velas acendo em tua honra, sete rosas brancas ao vento ofereço. Cada pétala um sopro de vida pura, cada chama um escudo contra o medo. Eu te benzo nas águas sagradas que correm, dos rios santos, onde os céus se espelham. Lava sua alma, renova teus sonhos, expurga as sombras, deixa a luz adentrar. São Jorge Valente, teu manto invoco. Na luta do bem, na guerra santa, teu escudo defesa. Tua lança direção, em cada batalha, tua bênção me guia. Eu te benzo com salmos e cantos, nas palavras de força, na prece que acende. Santos e anjos, em coro celestial, rogai por nós, que buscamos ser mais. São Bento, teu exorcismo afasta o mal. Com tua medalha, selamos nossa fé. Que nenhuma inveja ou olho grande possam tocar em quem aqui se benze. Eu te benzo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade sagrada, que a cada verso, a cada palavra, tua vida seja limpa. Tua casa, teu trabalho. Deixe que os anjos recitem teu nome, nas cortes celestes, onde a paz reina. Que Miguel desça com sua espada de fogo e corte o mal pela raiz, sem demora. Que a Virgem Maria, Mãe de Bondade, cubra-te com seu manto azul celeste. Que as estrelas no céu brilhem mais forte, iluminando teus passos, abençoando teu lar. Eu te benzo, com incensos e aromas, mirra, sândalo e alecrim no ar, que purificam teu espaço, clareiam tua mente e trazem a serenidade para o teu lar. Eu te benzo com o orvalho da manhã, que nas folhas das árvores serena pousa. Limpa cada folha, cada ramo e raiz. Assim limpe tua vida, tua casa, teu caminho. São Francisco, amante da natureza, protetor dos animais, dos humildes, dos puros. Peço que estendas tua doce influência sobre quem esta bênção agora recebe. Eu te benzo, com as estrelas no céu, que guiam os navegantes, os perdidos. Que tua vida seja guiada por luz forte, que nunca te falte direção ou consolo. Santa Luzia, que proteges os olhos, que estejas a vigiar por quem agora rezo. Que a visão deste seja clara e pura, que veja o bem e que o bem sempre encontre. Eu te benzo, com a força do vento, que leva as folhas secas que renova. Que sopre em tua vida novos ares e afaste as más energias deixando frescor. Nossa Senhora do Desterro desterra o mal, que nenhuma dor, tristeza, ou mal-estar se fixe, que em teu socorro encontremos alívio. Em cada canto de casa, em cada canto de alma. Eu te benzo, com o fogo das velas que consome tudo o que é velho e gasto, que renove tua energia, teu entusiasmo. Que cada chama seja renascimento e luz. Eu te benzo, com a terra firme e fecunda, que sustenta e alimenta, que nos dá raízes. Que esta terra seja a base para teus passos. Que seja fértil em projetos, rica em resultados. Santo expedito, dos casos urgentes. Auxilia, quem te invoca com fé e esperança. Que as soluções venham rápidas e justas. E que a paz se instaure sem tardança. Eu te benzo, com o sal puro e cristalino, que limpa, que protege, que forma barreira. Contra todo o mal, contra inveja e cilada. Que este sal seja muralha na tua jornada. Santa Clara, que clareias as ideias e os caminhos. Ilumina com tua luz todo aquele que assiste. Que a clareza seja um dom em sua vida. E que seus objetivos sejam sempre límpidos e certos. Eu te benzo, com o canto dos pássaros ao amanhecer. Que trazem mensagens de renovação e alegria. Que seus dias se iniciem sempre com esperança. E que cada nota traga paz e harmonia. Arcanjo Rafael, curador e conselheiro, envolve-nos com tuas asas curativas. Que a saúde seja constante. O corpo seja forte. E que a cada sopro de vida, sintamos teu suporte. Eu te benzo, nas mãos entrelaçadas em oração. Na comunhão de espíritos que buscam o bem. Que esta união seja escudo e fortaleza. Em cada desafio, em cada prova que vem. Que esta benzedura te envolva completamente. Deixe tua aura limpa. Teu espírito, resplandecente. Que a proteção divina seja tua constante. E que a luz deste benzimento te guie a cada instante. Eu te benzo com as forças do céu, arcanjo Miguel. Com tua espada reluzente corta o mal. Varre a dor. Protege este ser que busca paz, saúde, amor e prosperar. Sete velas acendo em tua honra. Sete rosas brancas ao vento ofereço. Cada pétala, um sopro de vida pura. Cada chama, um escudo contra o medo. Eu te benzo nas águas sagradas que correm. Dos rios santos, onde os céus se espelham. Lava sua alma. Renova teus sonhos. Expurga as sombras. Deixa a luz adentrar. São Jorge Valente, teu manto invoco. Na luta do bem, na guerra santa, teu escudo defesa. Tua lança direção. Em cada batalha, tua bênção me guia. Eu te benzo com salmos e cantos. Nas palavras de força, na prece que acende. Santos e anjos, em coro celestial. Rogai por nós, que buscamos ser mais. São Bento, teu exorcismo afasta o mal. Com tua medalha, selamos nossa fé. Que nenhuma inveja ou olho grande possam tocar em quem aqui se benze. Eu te benzo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade sagrada. Que a cada verso, a cada palavra, tua vida seja limpa. Tua casa, teu trabalho. Deixe que os anjos recitem teu nome nas cortes celestes, onde a paz reina. Que Miguel desça com sua espada de fogo e corte o mal pela raiz, sem demora. Que a Virgem Maria, Mãe de Bondade, cubra-te com seu manto azul celeste. Que as estrelas no céu brilhem mais forte, iluminando teus passos, abençoando teu lar. Eu te benzo, com incensos e aromas, mirra, sândalo e alecrim no ar. Que purificam teu espaço, clareiam tua mente e trazem a serenidade para o teu lar. Eu te benzo com o orvalho da manhã, que nas folhas das árvores serena pousa. Limpa cada folha, cada ramo e raiz. Assim limpe tua vida, tua casa, teu caminho. São Francisco, amante da natureza, protetor dos animais, dos humildes, dos puros. Peço que estendas tua doce influência sobre quem esta bênção agora recebe. Eu te benzo com as estrelas no céu, que guiam os navegantes, os perdidos. Que tua vida seja guiada por luz forte, que nunca te falte direção ou consolo. Santa Luzia, que proteges os olhos, que estejas a vigiar por quem agora rezo. Que a visão deste seja clara e pura, que veja o bem e que o bem sempre encontre. Eu te benzo com a força do vento, que leva as folhas secas que renova. Que sopre em tua vida novos ares e afaste as más energias deixando frescor. Nossa Senhora do desterro desterra o mal, que nenhuma dor, tristeza ou mal-estar se fixe. Que em teu socorro encontremos alívio. Em cada canto de casa, em cada canto de alma. Eu te benzo com o fogo das velas que consome tudo o que é velho e gasto. Que renove tua energia, teu entusiasmo. Que cada chama seja renascimento e luz. Eu te benzo com a terra firme e fecunda, que sustenta e alimenta, que nos dá raízes. Que esta terra seja a base para teus passos. Que seja fértil em projetos, rica em resultados. Santo expedito, dos casos urgentes. Auxilia quem te invoca com fé e esperança. Que as soluções venham rápidas e justas. E que a paz se instaure sem tardança. Eu te benzo com o sal puro e cristalino. Que limpa, que protege, que forma barreira. Contra todo mal, contra inveja e cilada. Que este sal seja muralha na tua jornada. Santa Clara, que clareias as ideias e os caminhos. Ilumina com tua luz todo aquele que assiste. Que a clareza seja um dom em sua vida. E que seus objetivos sejam sempre límpidos e certos. Eu te benzo com o canto dos pássaros ao amanhecer. Que trazem mensagens de renovação e alegria. Que seus dias se iniciem sempre com esperança. E que cada nota traga paz e harmonia. Arcanjo Rafael, curador e conselheiro. Envolve-nos com tuas asas curativas. Que a saúde seja constante. O corpo seja forte. E que a cada sopro de vida sintamos teu suporte. Eu te benzo nas mãos entrelaçadas em oração. Na comunhão de espíritos que buscam o bem. Que esta união seja escudo e fortaleza. Em cada desafio, em cada prova que vem. Que esta benzedura te envolva completamente. Deixe tua aura limpa. Teu espírito resplandecente. Que a proteção divina seja tua constante. E que a luz deste benzimento te guie a cada instante. Eu te benzo com as forças do céu, arcanjo Miguel. Com tua espada reluzente corta o mal. Varre a dor. Protege este ser que busca paz, saúde, amor e prosperar. Sete velas acendo em tua honra. Sete rosas brancas ao vento ofereço. Cada pétala, um sopro de vida pura. Cada chama, um escudo contra o medo. Eu te benzo nas águas sagradas que correm. Dos rios santos, onde os céus se espelham. Lava sua alma. Renova teus sonhos. Expurga as sombras. Deixa a luz adentrar. São Jorge Valente, teu manto invoco. Na luta do bem, na guerra santa, teu escudo defesa. Tua lança direção. Em cada batalha, tua bênção me guia. Eu te benzo com salmos e cantos. Nas palavras de força, na prece que acende. Santos e anjos, em coro celestial. Rogai por nós, que buscamos ser mais. São Bento, teu exorcismo afasta o mal. Com tua medalha, selamos nossa fé. Que nenhuma inveja ou olho grande possam tocar em quem aqui se benze. Eu te benzo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade sagrada, que a cada verso, a cada palavra, tua vida seja limpa. Tua casa, teu trabalho. Deixe que os anjos recitem teu nome nas cortes celestes, onde a paz reina. Que Miguel desça com sua espada de fogo e corte o mal pela raiz, sem demora. Que a Virgem Maria, Mãe de Bondade, cubra-te com seu manto azul celeste. Que as estrelas no céu brilhem mais forte, iluminando teus passos, abençoando teu lar. Eu te benzo com incensos e aromas, mirra, sândalo e alecrim no ar, que purificam teu espaço, clareiam tua mente e trazem a serenidade para o teu lar. Eu te benzo com o orvalho da manhã, que nas folhas das árvores serena pousa. Limpa cada folha, cada ramo e raiz. Assim limpe tua vida, tua casa, teu caminho. São Francisco, amante da natureza, protetor dos animais, dos humildes, dos puros. Peço que estendas tua doce influência sobre quem esta bênção agora recebe. Eu te benzo com as estrelas no céu, que guiam os navegantes, os perdidos. Que tua vida seja guiada por luz forte, que nunca te falte direção ou consolo. Santa Luzia, que proteges os olhos, que estejas a vigiar por quem agora rezo. Que a visão deste seja clara e pura, que veja o bem e que o bem sempre encontre. Eu te benzo com a força do vento, que leva as folhas secas que renova. Que sopre em tua vida novos ares e afaste as más energias deixando frescor. Nossa Senhora do desterro desterra o mal, que nenhuma dor, tristeza ou mal-estar se fixe. Que em teu socorro encontremos alívio em cada canto de casa, em cada canto de alma. Eu te benzo com o fogo das velas que consome tudo o que é velho e gasto. Que renove tua energia, teu entusiasmo. Que cada chama seja renascimento e luz. Eu te benzo com a terra firme e fecunda, que sustenta e alimenta, que nos dá raízes. Que esta terra seja a base para teus passos. Que seja fértil em projetos, rica em resultados. Santo expedito dos casos urgentes. Auxilia quem te invoca com fé e esperança. Que as soluções venham rápidas e justas e que a paz se instaure sem tardança. Eu te benzo com o sal puro e cristalino, que limpa, que protege, que forma barreira. Contra todo mal, contra inveja e cilada. Que este sal seja muralha na tua jornada. Santa Clara, que clareias as ideias e os caminhos. Deus, ilumina com tua luz todo aquele que assiste. Que a clareza seja um dom em sua vida e que seus objetivos sejam sempre límpidos e certos. Eu te benzo com o canto dos pássaros ao amanhecer, que trazem mensagens de renovação e alegria. Que seus dias se iniciem sempre com esperança e que cada nota traga paz e harmonia. Arcanjo Rafael, curador e conselheiro, envolve-nos com tuas asas curativas. Que a saúde seja constante, o corpo seja forte e que a cada sopro de vida sintamos teu suporte. Eu te benzo nas mãos entrelaçadas em oração, na comunhão de espíritos que buscam o bem. Que esta união seja escudo e fortaleza em cada desafio, em cada prova que vem. Que esta benzedura te envolva completamente, deixe tua aura limpa, teu espírito resplandecente. Que a proteção divina seja tua constante e que a luz deste benzimento te guie a cada instante. Assim seja. Amém. Amém. Amém.